Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que que está acontecendo aqui, rapaz? Suprimento! Nós estamos aqui com a 3D hoje com a carga perecível e está perdendo mercadoria aí no meio do sal quente aí. É, não é? Verdura! Verdurão, não é? Verdurão! E aí o caminhão está transferindo aqui. Boa noite, meu amigo! Boa noite! O que é que está ocorrendo aqui, rapaz? Nós estamos com a mercadoria aí, perdendo mercadoria aí no meio do sal quente aí. Vocês vão com a carreta aqui de verdurão, né? É. É um verdurão? É, é um verdurão. E aí estão agora tentando transportar lá para as costas aqui, daqui para lá, para outro carro menor. Do lado do Piauí, onde tem o asfalto, né? É. Mas correndo risco de perder a mercadoria, não é? Sim, risco de perder a mercadoria. Estou vendo, batendo caixa. Por causa do governo da Bahia, que é malvado. E aí, boa noite, meu amigo! Boa noite! Boa noite, carão! E aí você está fazendo o que aí, meu amigo? Rapaz, sofrendo demais. Estou governando. Estou vendo a gente. Essa hora aqui é correndo três horas da manhã no céu. A gente está aqui batendo caixa aí nas costas. Aqui é o entroncamento, né? Entroncamento. É isso aí. Nós estamos aqui, Jornal Tribunal da Região, registrando as ocorrências aqui durante a interdição da estrada BR-324. Agora, nós estamos assistindo aqui que um caminhão de verdura, do Verdurão aqui de um município vizinho aqui da localidade, município de Senhorco Verde, Piauí, está recebendo aqui a mercadoria, transportando para outro caminhão do outro lado do asfalto. Não é isso, amigo? É isso. Encontre aqui, diga aqui como é que é. Como é que vocês estão fazendo aí, hein? Rapaz, acordei me esvazendo hoje três horas da manhã. O carro do governo, esse sofrimento de estrada. Todo mundo aqui lutando por uma melhoria aí e vamos enfrentar juntos para ver se dá certo. Ver se o governo tem pena. E aí, meu amigo, a carreta está ali carregada. Lá atrás. Vamos carregar. A 300 metros, a noite todinha, transportando caixa de um carro para o outro. De um carro para o outro. De um carro grande para esse carro pequeno, né? Como é do nome? Lúcio. Lúcio. É do supermercado aí, do supermercado aqui. Verdurão Marissal. Boa noite. Obrigado. João Roseno, nos fala aqui, meu amigo. Você está aqui com quantos dias já? Já está. Três dias? Já passei por quatro já. Já. Há quatro dias. Então, nós estamos aqui com o caminhoneiro João Roseno. Ele, que é produto inflamável, já está aqui com três dias. É a carga de combustível e carga de alto perigo, inclusive. E ele vai nos falar aqui. João, nos fala aí sobre as dificuldades que você tem passado aqui, meu amigo velho. Daqui para remanço, é quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem. É. São apenas quarenta quilômetros. Quarenta quilômetros. Quarenta quilômetros. É... Geralmente, quando está seco, né? Quando está na invernada aí... É cinco horas. Cinco, seis horas, né? Cinco, seis horas. E aí, está previsto aí o quê? Sobre a... A retirada aqui do... Da interdição. Não tem previsão, não. Não tem previsão, não. Não tem previsão, não, né? E aí, você está aí... Mas então... Alimentação aí, como é que está? Não está fazendo, não. Para ir para a gente, não está comendo. Não está comendo, não está comendo. Não está comendo, não. Não volta mais. Não pode mais voltar. Tem que ser para frente. Exato. A gente vê que realmente o governador Rui Costa terá que tomar uma decisão em prol da resolução desse problema aqui na beira da BR-324, na divisa do estado do Piauí com a Bahia. Porém, esta polêmica aqui é gerada através do estado da Bahia, que está com o trecho praticamente intrafegável e que, portanto, todo o povo, a população daqui da região, a circunvizinhança toda e também os transluentes, os motoristas, os proprietários de caminhões e também carros, automóveis, etc. Todos estão revoltados com a situação da estrada e, portanto, estão até sintonizados aí, estão combinando todo mundo para permanecer em vigília aqui até na hora que Deus permitir e o governador possa vir até aqui e autorizar que alguém venha aqui e resolver esse problema, não é isso? Mesmo que ele não venha é autorizado. Ele está aí que ele não pode passar aqui. Isso aqui não tem dia, não. Não pode não. O produto é enfermário. Pode pegar fogo. Sol quente. Sol quente. Aqui no meio do sol quente. Não tem para onde. Nem para onde entra. Olha para cá, João. E aí, qual é o recado que você passei para o governador? Aquele tom providência. A gente está com cinco dicas de sala de casa e essa estrada aqui para rodar também de noite. Tem a sala. Todo mundo fala isso. A gente roda aqui todo dia. A gente está fazendo essas viagens aí. É confiado em Deus. Porque a estrada aqui é péssima. João, e ali atrás? Tudo é caminhão, né? Caminhão, automóvel. É, tudo caminhão lá atrás. Muitos, hein? Tudo esperando aí. Para trás e para frente. É. A decisão do governador. Se não der a decisão nenhum, ele não solta a gente não daqui. Muito. Tá certo, Joãozinho? Ele está aqui e a gente tem que ir só para frente. Para trás não pode mais nem voltar. Tá certo. Muito obrigado aí pela sua participação no Jornal Tribuna da Região. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Aqui é uma carreta de... Cimento. Cimento. Você está indo para onde? São Raimundo Nonato. Carregado de cimento. É. 45 mil quilos aí nas costas. Não, é só 26 mil quilos. 26 mil quilos, né? Os guardas me prendem. Exato. É isso aí. 45 não é nem o total dela. Não é 45. Meu velho, é que o Jornal Tribuna da Região nós estamos aqui observando aqui as condições em que vocês se encontram. Inclusive já tem caminhão aqui que está já com três dias. Também caminhão até mesmo até com carga perecível. O caso aqui do supermercado, do Redurão, né? E agora você aqui como caminhoneiro chegou a que horas aqui? Eu cheguei hoje pela manhã umas dez horas. Dez horas? É. Está aí sem perspectiva. De passagem. Amanhã, né? O negócio é o movimento aí. Fecharam a pista aí para reivindicar melhoras. É, né? E a gente chega aqui e tem que obedecer. E para o Piauí o asfalto está aí. Acabou. Porém, o que remança a divisa aqui está ruim demais. Não presta. Quebra carro. Rapaz, a gente está vendo aqui que inclusive já são vários dias aí. Três, quatro dias a partir do quarto dia, né? E vocês estão aqui nessa expectativa. E o sofrimento é grande, né? É, tem que ver quem é aí com os pessoal aí que tem a lei na mão para ver se é a jeito de sair, para a gente resolver o problema. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.